Bora turma, carregadinho, contêiner nas costas, bora subir a barranqueira? Vamos agora, vamos subir pela Imigrantes, vambora, pegamos o contêiner aqui, estamos com... O contêiner com a carga deu 13.000 kg, o nosso conjunto está em 23.500 kg, estávamos com um peso razoável, né? Vamos dizer assim que estamos com peso de truque, mas está bom, assim que é bom, não está puxando peso não, o negócio é puxar uma coisinha leve, não está puxando peso não, é turma. Vamos que vamos, né? Já dá para ter uma ideia de como ele vai se comportar, né? Aí com esse peso aqui, aí eu vou ir comparando, subindo a serra aqui da Imigrantes com a borraiada lá da Raposo, lá que a gente sempre sobe, né? Está chacoalhando para caramba, aí, né? Tem jeito. Tem jeito de não chacoalhar, filho, mano. Esse suporte a aiada aqui, olha, não, aí está louco, eu vi, eu vou. Próxima vez eu vou pôr ali perto do vidro, e perto do vidro, já ficam com a imagem da pista direto, né? A pista tem uma imagem um pouco mais diferente, assim, estando mais dentro da gabine, né? É ruim que dreme demais. Não consigo fazer isso aí, parar de trem. Não consigo fazer isso aí. Não consigo fazer isso aí. Não tem muito jeito novo. Vamos parar do gremio aí não É isso aí, vamos começar aqui Vamos pegar aqui para imigrantes Vamos subir a imigrante aqui Para nos guardar agora Vamos subir O retão aqui está show de bola Para andar com ele E lá a gente pega Muita subida O mal pega uma reta Quando a gente deslancha Ele já Já pega Subida em sequência Vamos aí tem A Gieta A pista da subida está em obras Então está subindo tudo por aqui E a subida está Está sendo aqui Pela imigrantes E não está Dessa vez não está tendo a opção De ir por lá não E aí E aí E aí É isso aí Tô vendo que essa paisagem bonita aí, né? Serra do Mar Mas já subiu Puxei uma oitava Reduzida 1.500 giros 75 por hora Vambora Sétima simples E é isso aí Então turminha Aquele vídeo lá que eu fiz Do engate e desengate Então eu sempre faço dessa forma Eu começo sempre pro lado do motorista E vou pro lado do passageiro Por quê? Uma que eu já desço aqui na porta Do lado do motorista Então eu desço aqui Então já que eu desço aqui O que eu faço? Eu já vou ali Solto o freio da carreta Ou Vamos supor Se eu vou desengatar Eu freio a carreta Abaixo o truque E tal Se eu vou engatar Então eu vou lá E libero o freio Ou Eu Eu levanto o suspensor Vejo que precisa ser feito ali, né? E aí Na volta eu já venho Já Mexo nas mangueiras, né? Isso Contando que a escada Tá do lado do motorista, né? Geralmente a escada É do lado do motorista E aí eu já mexo Na parte de mangueira Lembrando que Na hora que vai engatar Eu dou aquela olhadinha Na quinta roda Pra ver se tá na altura Correta Se ela não tá Muito mais baixa Ou muito mais alta Aqui a carreta Mas não dá problema E aí, turma Eu vou nessa pegadinha Né? Aí eu faço isso Aí Então eu analiso A altura de quinta roda Pra engatar E pra E Isso pra poder Tá engatando, né? Aí Engatei E a primeira coisa Que eu desço no caminhão Eu olho É Aquele Lzinho ali Da trava Do caminhão Da Da trava Do É o Lzinho Da trava Do caminhão Lá, né? Então Eu olho Olha ali Turminha Aí o que eu faço? Eu dou aquela olhadinha ali Tá tudo certinho Aí eu Eu vou lá E já Desço na parte dos freios Né? Na volta Engato as mangueiras Cinco viagens Vou pro outro lado Dou outra conferida Né? Aí eu dou outra conferida Ali na Naquela parte de Da trava Do caminhão E aí Vou lá E Subo os pés Da carreta Tudo isso daí Quando eu Tô engatando a carreta Eu pego E E Já deixo o caminhão Ligado Né? Eu deixo o caminhão Ligado Pra ele já ir fazer No ar Encher os balões Da carreta Então já fica Tudo tranquilo Na hora que você volta Ele já tá Meio caminhão Dado, né? E aí O que que eu faço? Vamos supor Eu vou desengatar Vou desengatar Eu faço Pelo esquerdo Desci Puxo o freio Vou lá Desengato As mangueiras E o A parte elétrica Aí eu desengato A parte elétrica A mangueira E aí Show de bola Vou lá pro outro lado Aí eu puxo O gavião Puxo a trava Do gavião E vou lá E Abaixo os pés Da carreta E aí Eu faço Aquele sistema Eu pego E Me levanto Até dar uma frestinha Né? Na hora que eu ver Que der uma frestinha Aí eu Tá no ponto certo Eu tiro o cavalinho De baixo É isso aí Ó Turma Eu tô subindo aqui Em cesta reduzida 40 por hora 1500 tiros Aí vamos ver Ali não apertei o embosco De caminhão Realmente eu vou achar Que com a quinta Reduzida Né? E vamos ver Como que ele vai Por enquanto Por enquanto Ele tá subindo De boa Hoje tá bem quente Então eu tô Meio veiaco Aqui na temperatura Que o cargo Ele gosta Dá uma esquentadinha Então a gente Ele tá esperto Acho que qualquer caminhão Né? Puxando peso Em subida Com calor Esquenta Que refrigera Porco Né? Vamos ver Aqui Bastante caminhão Pensado Aqui Na frente Tem um cargo Aí também Tá funcionando Essa carreta É um cargo Enquanto Tá tremendo não Vamos baixar Pra uma quarta Aqui A quinta reduzida Eu tava forçando Um pouco Né? Pra me jogar Primeira A quinta louca Ia ser muito Como se diz Muita velocidade Pra marcha Né? Então Melhor Pra bater Uma quarta Mesmo Vamos lá Então Cargão embora, né? Porque nós estamos ligados, né? Cargo é cargo, né? Perdeu o embalo, o motorista chora. Ele liga, ele vai estar pesado. Bora. A subidinha aqui é foguete, hein? Subidinha aqui judia da caminhãozada. Caminhãozada sofre aqui com o calor. Esse banhão. Não, não sei, não. Bora. O que é isso? Vamos lá. Vamos largar esse ADM para trás, aí vamos embora. Eu estou aqui em sexta reduzida, de 1.300 giros, aqui com uns 35 por hora mais ou menos. Eu estou só triscando, só não estou acelerando, deu uma cutucada aqui, ele vai crescer aqui, vai diminuir mais, vai pedir uma sexta simples. É engraçado né, você dá seta, aí com fome acelera mesmo para você não entrar. Ainda mais quando eles ganham o cargo na carreta, eu estou com muita risada, é só dar seta. Ok. Sai o fogo, você deu seta, deu um barato, os caras veem que é cargo e falam, não vai entrar não. Que você vai me amarrar aqui. E se você está vendo, os caras estão lá dando aquela mocorongada, o cara está dando aquela mocorongada de leve, se botou para rodar, parece que o cara faz de propósito. Aí que ele acelera para você não... É, acho que tem alguma coisa ruim aí. ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 O BMW passou. Foi embora. Que barulho hein. O motor da um forte. Vamos lá. Vamos lá. É, turma, eu vou falar uma coisa, hein? A temperatura dele tá ali, ó, na metade. Vai um trisquinho de nada pra cima, volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, 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 isso que eu subo no mesmo giro. 1.400, 1.500 giro. Agora eu tô com 1.400. Eu subo na mesma tocada. Eu não aperto ele lá, não. E aí, tá subindo super bem. Eu não posso trabalhar com bichinho. Lá na firma lá, lá na firma lá, o povo odeia ele. Não gosta não. Só o que eu queria era tirar ele fora de linha lá. Aí comecei a pegar, ajeitar ele, pá, pá, pá. Como eu não tenho esse negócio de grandeza, eu quero esse caminhãozão, eu quero aquele caminhãozão. O negócio é trabalhar com caminhão. Não importa se é um Ford, se é um Volkswagen, se é um Volkswagen, se é um Volkswagen, se é um Volkswagen. Não importa qual que é. Escânia, boa. Mas na barulha eu já trabalhei com esses bobão aí, ó. 540 traçado. Trabalhei com o 460 dele. Com o Scania 440. O Highline, o Globotrot. Hoje tô aqui de cargo. E se fosse pra mim comprar um, pra mim... Com certeza eu ia de cargo. Com certeza absoluta. Uou. O Vox. O Vox eu só iria se fosse uma, ela de uma oportunidade mesmo, né? Porque... O Vox eu acho que é um caminhão bizarro, né? Depende da região, ele é muito bizarro. Mas não vai, tá num caminhão bom. Eu gosto muito da acústica do Vox. Você não escuta barulho. Cada caminhão tem um... Tem um... Uma coisa diferente, né? E... O Vox se diz... Eu iria no cargo, por quê? Porque pra você começar, você tá sem dinheiro. E ele é o mais barato, né? Então o caminhão bom, a mesma mecânica do Vox. O Vox, ele chega a ser mais caro que o Mercedes. Então... Por isso que ele... Ele seria pra mim uma... Uma opção, a não ser que se ele... Fosse um baita de um negoção, né? E o valor dele... Vamos botar uma terceira reduzida aqui. O cara tava no celular ali dançando pra levar o caminhão. Vamos subir. Já próximo do final da serra. Espero que vocês tenham aí, ó... Curtindo, né? Essa... Essa subida aí. Pra quem tá afim de comprar um cargão... Aí, ó... Bicho... Bicho é valente. Só não tem gabine, né? Mas isso daí é uma coisa fácil pra se resolver também, né? Vou juntar um troquinho aí... E gabinar o bicho. Eu não sei quanto que tá. Eu acredito que tem o quê? Uma média de uns 10 mil? Não sei. Tô chutando. Tinha que entrar em contato lá. Tem o pessoal... Do celular em São Marcos, né? Que faz. Era Copeline. E o Berlândia também tem a Mascarello que faz. A Mascarello tem um canal no YouTube deles, ó... Que mostra as transformações. Muito legal. O alongamento que eles fazem. Pô, fica chique. E eu já vi no Mercado Livre... Vendendo... É... O que é? Suspensão a ar pra gabine. E tá mil reais a suspensão a ar pra gabine. É isso aí, ó. Turma aí, ó. Sétima reduzida e ele tá pedindo o mar. É... Então... Dá pra você... Ver um caminhão desse... Sendo que ele é mais barato que os outros. Dá binário. Deixar ele chique. E não chegou no preço de um caminário. Né? É o mais do caminhão, né? Isso aqui, por exemplo, é 2010. Então é isso aí, turma. Deixar aí aquele abraço pra vocês. Muito obrigado a gente tá acompanhando. Se vocês tiverem dúvida aí, galera, manda. Pergunta. Poderam esclarecer. Poderam fazer vídeo pra esclarecer. Estamos aí, turma. Aquele abraço, turma. Fiquem com Deus. Agora nós vamos embora.